E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui diretamente do Shopping Canindé, família. Aonde vamos gravar lindas bancas pra vocês, lindas lojinhas como essa daqui, tá? Antonella Modas. Mas antes de estar começando o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço com dois S no final, porque aqui no Instagram, família, só divulguei um fornecedor de confiança pra vocês, tá? E sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje. Família, já parei aqui na Antonella Modas pra vocês, aonde vai ter esses vestidos que está sucesso de venda, tá? Que está saindo 60 reais. Eu só vou mostrar um pouco que ela tem aqui pra vocês, família, tá? Porque aqui tem bastante pessoas, ó, e ela não vai ter como dar muita atenção pra nós aqui, tá? Mas só sei que o vestido está saindo 60 reais. Meia, cinco, conjuntinho, são todos os outros. Conjuntinho aqui, são todos o tamanho único, o valor dos conjuntinhos? Esse aqui é 65. 65 reais os conjuntinhos, tá? E eu já vou estar passando o contato, o WhatsApp dela, família. Para mais informações, vocês chamam ela lá e falam que vieram pelo casal do braço, tá? Vai ter o WhatsApp dela e o Instagram Antonella Underline Modas. Fica aqui no Shopping Canindé, tá? Ó, Shopping Canindé para vocês. Ó, esse daqui 60 reais. Esse daqui 65 reais. Olha que lindo isso aqui, família. É o mesmo modelo desse, tá? Ela tem esses acabamentos aqui pra vocês, ó. É uma loja completa. Bem caprichada mesmo. Que presta a sair no macacão, moço? 65. Tamanho deles? Tamanho deles. 65 reais. E é tamanho único, tá? Mas para mais informações, família, é só chamar ela no WhatsApp e no Instagram que tem catálogo completo pra vocês, tá? E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui na Rua Tears, na calçada, tá? Em frente com o Shopping Canindé aqui para vocês, família. Encontrei essa banca com esses conjuntos neon, tá? Que eu já vou estar perguntando valores pra vocês aqui da coleção dele. 75 reais o conjunto neon e as cores neutra, 65 reais, tá, família? Eu vou passar pra vocês o contato, o WhatsApp dele. Vai ter dois WhatsApp e vai ter também Instagram. Você vende separadamente também as calças? Que preço sai as calças neon? As calças neon saem 45 e as cores neutras saem 40 reais, tá? 40 reais. E somente o topinho? O topinho sai 30, o neon e 25 as cores neutras, tá? Você faz entrega pelo ônibus? Com certeza, meu brother, ó. E aquelas blusas bonitas lá, eu filma lá. E essas calças aqui, quanto? 40 reais. 40 reais. Isso. Você faz entrega pelo ônibus a partir de quantas peças? Acima de 10 peças, mas também tem que ter. Acima de 10 peças, ele está entregando pra vocês ônibus, tá bom? Você chama lá no privado até... Chama lá no privado, olha lá, família. Ele faz um precinho melhor pra vocês e a quantidade melhor de peça, tá? Olha que banquinha top pra vocês. Aqui na Rua Tears. Na calçada. E também vai ter essas blusas aqui. Está saindo 35 reais. Qual que é o tamanho delas? É... Tamanho único as blusas. Tamanho único? É. Tamanho único as blusas, tá? Olha quantas peças maravilhosas pra vocês. Aqui na Rua Tears. Os conjuntos tamanho PMG. Os conjuntos tamanho PMG. Olha que top, família. De banca, tá? Vou pegar a tela aberta aqui pra vocês, ó. Só que tá meio movimentado aqui, família. Olha, ele fica aqui na calçada, tá? Olha que perfeito. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui no Shopping Canindé, tá, família? Encontrei mais essa banca pra vocês, ó. Que seria o 625. Onde ela vai ter essa coleção de vestido pra vocês. Que está saindo aqui, qualquer um, 80 reais, tá? Qual que é o tamanho dele? Tamanho único. Tamanho único, tá, família? E o curto? 60 reais. Tamanho único também? E o conjunto, 70 reais? Sim. Olha que lindas essas peças. Você faz entrega pelo ônibus, pelo seu alpedido? Correio. A partir de quantas peças? A partir de oito peças. A partir de oito peças, ela entrega ônibus e correio. Eu vou passar pra vocês o contato do WhatsApp dela, tá? Ó, DDD 11 999 98 1170. Fica aqui no Shopping Canindé, box 625. E cada pessoa que entrar em contato com ela, não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço, tá? Qual que é o tecido dos vestidos? É silk flow. Como? Silk flow. Silk? Silk flow. Ah, sim. Ó, família, é um nome complicado. São bastante tecido diferentes, né? Mas olha o acabamento dessa peça, família. Top de linha pra vocês, tá? Com aquele recorte lateral pra vocês, ó. Peça de ótima qualidade. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui no Shopping Canindé para vocês. Agora estamos aqui na banca 635, tá? Onde vai ter mais vestido pra vocês. Porque a sensação do momento agora é primavera, verão, tá? Que preço é saindo esse primeiro vestido? 65. Tem tamanho deles? É tamanho único. Qualquer um aqui, tá, família? E esse? Menos do valor? Esse? 60. 60 reais. Qual que é o tecido deles? Viscose e viscolinho. Você faz entrega pelo ônibus, o pessoal pedia? A partir de quantas peças? 5 peças já entregue pra vocês no ônibus, tá? E cada pessoa que estiver entrando em contato, fala que vieram pelo casal do braço. Esse daqui é o contato WhatsApp dele, ddd1195190951. Vai ter também Instagram, tá? Shopping Canindé, banca 635. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. Continuando aqui no Shopping Canindé, banca 639. Já parei nessa banquinha maravilhosa pra vocês, família. Onde vai ter esses conjuntos, tá? Vai ter também esse blusão de moletom. Que presta a sair no conjunto? 60. 60 reais. Tamanho deles? É o moletinho. Tecido moletinho e tamanho? É M, G e GG. M, G e GG. E o blusão? O blusão é pra 50, o tamanho único que veste o M até o G, tá? E o macacãozinho? Macacãozinho? 3 por 100. 3 por 100? M, G e GG. Tamanho IP, M, G e GG. Esse aqui é o contato WhatsApp dela, tá? Cada pessoa que entrar em contato, fala que vieram pelo casal do braço. Vai ter também Instagram, Shopping Canindé, banca 639. Você faz entrega pelo ônibus, correio. A partir de quantas peças? 8, 10 peças. 8, 10 peças ela entrega pra vocês, ônibus e correio. Olha que banca top pra vocês, que são lojistas sacoleiras. Vocês vão lucrar muito, tá? Tudo aqui com ponto fixo no Shopping Canindé. Continuando aqui no Shopping Canindé, banca 633. Já aparei nessa outra banca pra vocês com essas t-shirts. Tá saindo quanto cada? 20 atacado. 20 reais atacado. Tamanho PMG e GG. G2, G3, 25 reais atacado. Olha que top essa banca, tá família? Você faz entrega pelo ônibus. A partir de quantas peças? 10 peças. A partir de 10 peças é o atacado dela, tá? Esse aqui é o contato WhatsApp. Vai ter também Instagram. E cada pessoa que entrar em contato, fala que vieram pelo casal do braço. Ó, banquinha top aqui no Shopping Canindé. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço, com dois S no final. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.